Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Voz e Violão em Prece. Os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois, alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova nenhuma. Quem quer que lance anátema as preces que não estejam no seu formulário, Provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se a tenha uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Conceda-me a paz de um olhar, tempera a minha alma no sal do Evangelho. Me ajuda a crescer, caminhar, deixar para trás o voraz homem velho, Que ainda é senhor dos meus passos, o mal que eu não quero ainda faço. Contigo, senhor, o meu julgo é mais leve, dá-me tua mão, teu abraço. Cura-me as chagas morais, as materiais, eu suporto, eu aceito, E aqueles que magoei, peço perdão, hoje em ti reconheço, O que eu não tenho, eu mereço, Ergue minha alma caída, alma te entrego, pois alma é o que sou, Alma na carne vestida, farol de minha fé, Conduz a mim, Jesus de Nazaré, Sustenta-me, menino Deus Rabi, Acalma a tempestade, Negando a ti, senhor, andei a risco, Ovelhas sem noção, correndo risco, Longe da luz da fé, Sem rumo, sem aprisco, Salva-me, meu salvador, Das tantas tentações, Roda o joio levador, E as ilusões, Para a terra da promessa, Rega-me, solo fecundo, Redentor, semeador do mundo, Ontem, travado, infiel, Buscando que meras trilhei dez caminhos, Hoje acolher solidão, Os grãos da ilusão a brotar no caminho, Surtado em desalinho, Tentando achar a saída, Clamei teu nome num grito de dor, Clamor, clamor de alma caída, Mais solitário que Pedro, Depois de negar teu amor, Teu regaço, Mais surpreendido que Saulo, Forçado a te ouvir, As portas de damasco, Ante o meu próprio fiasco, Senti uma fé diferente, Hoje aprendi que há remédio na dor, Pra benefício da gente, Coragem pra crescer, Modificar, Contigo transcender, Pra além da morte, Se o amor me trouxe aqui, És tu o meu braço forte, Maturidade do senso moral, Maioridade espiritual, Só Jesus Cristo é, Por mim e por nós, Fiel real, Salva-me meu salvador, Das tantas tentações, Roda o joio levador, E as ilusões, Para a terra da promessa, Rega-me solo fecundo, Redentor, Semeador do mundo, Salva-me meu salvador, Salva-me meu salvador, Salva-me meu salvador, Das tantas tentações, Roda o joio levador, E as ilusões, E as ilusões, Para a terra da promessa, Rega-me solo fecundo, Redentor, Semeador do mundo, Redentor, Semeador do mundo, Alma caída, Faixa do álbum, Voz e violão em prece, A oração dominical, Também conhecida como Pai Nosso, De todas as preces, É a que eles colocam em primeiro lugar, Seja porque procede do próprio Jesus, Seja porque pode suprir a todas, Conforme os pensamentos que lhe conjuguem, É o mais perfeito modelo de concisão, Verdadeira obra-prima de sublimidade, Na simplicidade, Com efeito, Sob a mais singela forma, Ela resume todos os deveres do homem, Para com Deus, Para consigo mesmo, E para com o seu próximo, Encerra uma profissão de fé, Um ato de adoração e de submissão, O pedido das coisas necessárias à vida, E o princípio da caridade, Quem a diga em intenção de alguém, Pede para este, O que pediria para si, Amigo da guarda, Protetor missionário, Protetor missionário, Meu anjo voluntário, Do amor de Jesus, Que guia e que ama, Incondicionalmente, Que caminha com a gente, A caminho da luz, Espírito amigo, Anjo por excelência, Farol dessa existência, De outras tantas talvez, Das pegadas na areia, Quando duas ficaram, Era eu em seus braços, Carregado outra vez, Dedicado amigo, Meu bom sentinela, Meu anjo querido, Guardião que zela, Amor que redime, Do mal me resguarda, Soldado sublime, Meu anjo da guarda, Meu iluminado, Cerro alado do Cristo, Companheiro previsto, Para essa encarnação, Sabe do meu passado, Atos que eu não suporto, Imaginar eu posso, Mas saber melhor não, Anônimo amigo, Companheiro amoroso, Sério criterioso, Não carrega minha cruz, Mas inspira coragem, Me aguça os sentidos, E tropeça comigo, Recordando Jesus, Dedicado amigo, Meu bom sentinela, Meu anjo querido, Guardião que zela, Amor que redime, Do mal me resguarda, Soldado sublime, Meu anjo da guarda, Dedicado amigo, Meu bom sentinela, Meu anjo querido, Guardião que zela, Amor que redime, Do mal me resguarda, Soldado sublime, Meu anjo da guarda, Soldado sublime, Meu anjo da guarda, Amigo da guarda, Faixa do álbum, Voz e violão impresso, Este programa é feito para você, Ligue para nós, O telefone é, 219-8486-7633, Mande seu feedback pelo WhatsApp, A sua opinião é muito importante, Ah, Essas canções, E muitas outras, Estão disponíveis no meu canal no YouTube, Todos os meus álbuns em forma de playlists, Para você curtir um a um, O nome do meu canal é, Carlinhos Conceição, TV, Joalém daqui, Isso mesmo, A letra T, A letra V, E depois juntinho, Joalém daqui, Vai lá, Se inscreve no canal, Dê seu like, Isso nos ajuda a divulgar mais o bem, E para aqueles que desejam adquirir um dos meus CDs, É só ligar, 219-855-3535, Que te enviamos pelo correio, E assim você ajuda a nossa casa, A ajudar a quem precisa, Deus Cristo e caridade, Lema de Ismael, As mais santas claridades do seu coração sensível, Cobrem a terra de Santa Cruz, Playade de benfeitores, Qual nunca se viu, Ismael, O anjo do Brasil, Pátria fértil, Generosa, Céu da promissão, És o pão da luz das almas, Que aqui farão morar, Na nova Galiléia do Senhor, Um novo celeiro, Redentor, Ismael, O anjo zelador, Que dirige ao Senhor, Suplicas dolorosas, Suplicas dolorosas, E ouve a voz do seu amor, Docemente o advertir, Considera, Considera, Que a dor é lapidária, Que jamais, Que jamais, Que jamais, Concede o pai, Fardo superior, As forças, De o invés da dor, García o milho, Abriga-me, As ovelhas, Lhes ensina o advento do Consolador A minha doutrina de amor Anjo abriga minhas ovelhas Estão filhas da dor Desce adentra e ilumina as trevas Da erraticidade Agasalha em sono reventor Lhes ensina o advento do Consolador A minha doutrina de amor Brasil, coração do mundo Faixa do álbum, voz e violão em prece Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro nas redes sociais Não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook e no Instagram Com o arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM Tudo junto Já no Twitter Basta digitar Arroba rádio underline rj underline 1400 AM Pelas redes Você fica sabendo de tudo que acontece por aqui Além de assistir as lives dos seus programas favoritos A hora que quiser Segue lá Que o silêncio Onde quer que você esteja Seja a alma deste lugar Que há o amor Onde quer que alguém precise Que possamos nos entregar Discutir não alimenta Revoltar não auxilia Reclamar nada resolve Desesperar não me ilumina Tristeza não nos leva a nada Chorar não subtraz suor Calume atrás de volta Sempre o pior Infância pede educação Caminho Juventude escolhe Felicidade não me amou Te recolhe Que um sorriso Onde quer que você esteja Seja generoso em você Que o auxílio Que o auxílio Onde quer que te reclame as mãos Seja o que te faça crescer Irritação intoxica Fugir agrava mais a dor Com medo e moda a coragem Indiferença desamor Indiferença desamor Pra todo mau remédio certo É sempre conservar a paz Compreendendo ajudamos bem mais Aguarde o concurso do tempo Nos fala sempre em terna voz Se for ruim pro outro Não é bom pra nós Pessoas magoadas Feridas Ferem as pessoas Mas se amadas Quase sempre amam as pessoas Jesus não veio a nós A toa Pessoas tensas Chateadas Chateiam pessoas Porém se transformadas Também transformam pessoas O amor não vence O ódio a toa Transformar É arrastar pelo exemplo Do equívoco pro melhor O que eu sou Interfere em cheio naqueles Espalhados ao meu redor Anda Acorda Desperte Se cobra de grátis Tome-se E recomece Tá tudo em seu coração O que for benção pra sua vida O bom Deus te entregará Se não for bom Então ele te livrará Um dia bonito Nem sempre é um dia Sob a luz do sol Mas com certeza É sempre um dia De paz Cândido 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 O doce em sua voz Lembrou Jesus falando Cândido Cândido Na paz do teu sorriso Eu me peguei chorando Cândido 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 Eu canto e agradeço Sempre a Jesus Cândido 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 Cândido